E olha, a procura por bebidas também está maior, em torno de 50% a mais que no ano passado. Neste depósito de bebidas no conjunto Orlando Dantas, na zona sul de Aracaju, o movimento cresceu bastante nos últimos dias. Quase sem opções de festas para virada, tem muita gente comprando bebida para comemorar em casa. Em casa mesmo, com a família, não vai ter negócio de festa, tumultuação não, nem para viajar, porque eu sou de Alagoas, mas estou morando aqui, nem viajar eu vou para não fazer muito tumulto. O proprietário disse que o movimento cresceu se comparado ao mês passado, mas não acredita que vai superar dezembro do ano passado. Ainda assim, a expectativa é de boas vendas. Em relação ao ano anterior, o mês de dezembro vai ser um mês mais fraco, mas em relação ao mês de novembro, o mês de dezembro com certeza vai superar uns 30% a 40%.